Como que eu vivi com a pessoa durante esse tempo, sem saber a índole da pessoa? Esta empresária, que pediu para não ser identificada, acusa o ex-companheiro Ricardo Campos Strauss de agressão. O primeiro episódio teria acontecido em setembro do ano passado, em Guapimirim, na região metropolitana do Rio. Fomos num evento de pagode. Na saída do evento, ele, por ciúmes, mais uma vez me agrediu. A vítima procurou a polícia e registrou queixa, mas acabou retomando o namoro. Registrei o primeiro boletim contra ele, medida protetiva. Infelizmente, no dia seguinte, por ele conversar comigo, eu me convenci, eu acabei tirando. No final do ano, o casal decidiu viajar para Paraty, na Costa Verde do Rio. Depois da virada, os dois foram a uma festa, onde a empresária encontrou uma conhecida. Na boate, tinha uma moça que eu conheci, com o irmão dela, que apresentou para a gente, também para ele, e ele já ficou com ciúme do rapaz. Na rua, ele já pegou no meu braço, no meu cabelo, começou a me xingar, de vários palavrões, né? Então, falou muita coisa, gritou comigo no meio da rua, me disse com xingamentos. Desesperada, ela pediu uma carona. Passou um carro, eu pedi uma carona até a pousada. Esse casal me deu uma carona até a pousada. Nisso, eu entrei para tomar banho, falei que ia pegar minhas coisas, que eu queria ir embora, que tinha acabado ali, que eu não queria mais nada com ele. Foi aí, ele se revoltou e começou a me agredir na cama. Os donos da pousada ouviram os gritos e bateram na porta. O dono da pousada viu tudo, me ajudou. Se não fosse ele, eu acho que eu não estaria aqui para contar. Ele abriu o quarto, assustado, e acabou indo embora com todos os meus pertences, com roupa, carteira, com tudo. Ele fugiu? Fugiu com tudo. Assim que voltou para o Rio, a empresária prestou queixa na delegacia e conseguiu na justiça uma medida protetiva. Mesmo assim, o ex-companheiro continua mandando mensagens para ela. Com medo, a vítima acabou deixando o apartamento onde morava na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e contratou seguranças particulares. Ela conta que Ricardo sempre andou armado e guarda um arsenal dentro de casa. Na casa dele, em Guapimirim, onde a gente mora, ele tem várias armas, que eu não sei nem falar os nomes para você, mas são muitas. E na casa da mãe também, ele tem um cofre com bastante armas. A empresária e o ex-companheiro são sócios de um restaurante em Guapimirim. Recentemente, ele tentou acusá-la de roubo no próprio estabelecimento. Ele, por estar com a medida protetiva, ele não pôde chegar perto de mim no restaurante. Então, o que ele fez? Ele ligou para o 9-0 e me acusou de estar roubando o meu caixa da nossa empresa que a gente tem junto. A polícia foi lá, me conduziu até a delegacia. Eu levei a funcionária que ele disse que eu teria roubado o caixa, só que eu peguei 50 reais para dar um vale para a nossa funcionária. E ela presteu depoimento na delegacia como o delegado pediu. Agora, a empresária só pensa em reconstruir a vida e espera que o ex-companheiro pague por toda essa violência. Hoje eu me sinto ferida, magoada de tudo isso que eu passei. Acordo, às vezes, sonho ele em cima de mim me enforcando. Então, isso para mim é muito ruim. Em nota, Ricardo Campos disse que a ex-companheira teve um surto e que foi o primeiro a procurar a polícia para registrar o caso. Ele também negou as agressões e todas as acusações da empresária. Sobre o posse de armas, Ricardo alegou que é colecionador e atirador, tendo os documentos de posse e porte autorizados.